Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. E hoje nós vamos resolver uma questão do concurso do Anatel, um concurso de 2009. Você sabe que estatística é do ramo das ciências exatas, portanto, não importa o quão antiga for uma prova, o importante é você exercitar o conteúdo programático. Então se liga aí, que é hora de mais uma dica, e você sabe que quanto mais interação aqui no canal, mais conteúdo para você. O enunciado da questão dizia o seguinte, né? Uma pesquisa foi realizada para avaliar o tempo de vida útil V de determinado modelo de telefone celular. Sabe-se que a distribuição V segue uma distribuição log normal, isto é, A variável aleatória V é tal que X é igual ao logaritmo natural de V, segue uma distribuição normal, com média mi, e desvia o padrão sigma, ambos desconhecidos. Uma amostra aleatória simples, V1, V2 até Vn, foi retirada dessa distribuição de tempos. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem, e hoje eu escolhi aqui para vocês o item 90, que diz o seguinte, a média da distribuição de V é igual exponencial de mi. Ora, portanto, uma questão envolvendo aí estimação, e mais especificamente o item 90, pedir o valor esperado da distribuição de V, que como vocês veem aí, é uma distribuição log normal. Vamos então a algumas preliminares, antes de se resolver essa questão. Uma questão muito importante, porque, na verdade, alguns tipos de questão você não resolve no dia da prova. Você resolve anteriormente, no conforto do seu lar, e no dia da prova você apenas relembra esse resultado. E é o caso dessa questão. Ora, vamos aqui então a algumas informações. Vimos que o enunciado trouxe a seguinte formação. X é o logaritmo de V, o tempo de vida aí do celular. Ora, X segue uma distribuição normal com parâmetros mi e sigma 2. Como bem conhecemos, a distribuição normal com parâmetros mi e sigma 2 é tal que esse mi é a esperança de x e o sigma 2 é a variância de x. Pela expressão do enunciado, segue-se que V é igual exponencial de x. Então, nós temos que V é igual exponencial de x, segue a distribuição log normal. Até aí, apenas informativo. E, conforme disse, sabemos que a esperança de x é igual a mi e a sua variância é sigma 2. Agora, será que somos capazes de identificar facilmente a esperança de V? E a variância de V? Eu já posso dizer de antemão para vocês que a esperança de V não é mi e também a variância de V não é sigma 2. Nesse exercício, nós vamos nos concentrar em obter a esperança de V. Para isso, vamos relembrar aqui a função densidade de probabilidade da normal padrão, que é dada pela expressão 1 sobre sigma raiz de 2, exponencial de menos o quadrado de x menos mi sobre 2 sigma 2. Se nós temos, apenas aqui para relembrar, uma função de uma variável aleatória x, digamos aí g de x, por definição, a esperança de g de x é a integral no domínio de variação da nossa variável aleatória, no caso aqui menos infinito a infinito, de g de x que multiplica f de x dx. Essa é a definição da esperança de uma função de variável aleatória. Bem, vamos aqui então supor inicialmente que x segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Ora, a função densidade de probabilidade dessa distribuição x é dada por essa expressão. Veja aqui, substituindo mi igual a zero, a densidade da distribuição normal se reduz aqui a essa expressão. É claro que nós estamos considerando aqui mi e sigma 2 como constantes reais e não vamos fazer nenhuma restrição sobre elas. Aqui temos o domínio de variação de x. Bem, uma propriedade bem conhecida das funções densidade de probabilidade é que quando integramos essas funções densidade de probabilidade em todo o seu domínio, temos aí que, temos essa identidade, temos aqui a unidade. Bem, portanto, a integral da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória x que segue distribuição normal com média zero e sigma 2 é dada por essa expressão destacada em azul. Guarde esse resultado porque precisaremos dele mais adiante. Então, temos aí uma variável normal com média zero e variância sigma 2. Suponha agora que x seja uma distribuição normal que tem média igual a sigma 2 e variância igual a sigma 2. Mais uma vez lembrando, mi e sigma são constantes reais ou parâmetros da minha distribuição. Portanto, a função densidade de probabilidade de x, neste caso, é dada por essa expressão. Veja que temos aqui ainda uma densidade com a cara da distribuição normal destacando somente que, em vez do mi, temos aqui o sigma 2. Isto é, a média é igual a sigma 2. Continuando, então, relembrando a propriedade da função de densidade, integrando toda essa densidade no seu domínio, teremos a unidade. Aqui temos essa identidade e este resultado também será muito importante mais adiante. Bem, vamos lá partir, então, para alguns cálculos que nos conduzirão à obtenção da média de v, que é uma distribuição log normal com parâmetro mi e sigma. Ora, vamos considerar aqui a normal zero e sigma 2 que citamos inicialmente. Ora, você sabe que a notação e elevada a x é igual a espx, né? Temos aqui, então, uma variável aleatória x, uma função de uma variável aleatória x, que é e elevado a x. Vamos obter aqui a esperança de e elevado a x. Então, essa esperança, por definição, é a integral em todo o domínio de x. Relembre que x é normal com média zero e variável a sigma, portanto, variando de menos infinito a infinito. Temos aqui a nossa g de x, conforme aquela definição inicial. No caso, nossa g de x aqui é igual exponencial de x. Então, integramos essa g de x vezes a densidade de x. Novamente, relembrando, x é normal com média zero e variável a sigma 2. Em todo o seu domínio aqui, temos de x. Bem, podemos, então, reescrever a primeira expressão da seguinte maneira. Veja que temos aqui potências de mesma base, de mesma base, somamos aqui os expoentes x menos x² sobre 2σ2. Usamos aqui, então, as propriedades de potenciação e obtivemos essa expressão. Mais uma vez aqui, desenvolvendo a última igualdade, temos que a esperança de spx é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π. E apenas desenvolvemos aqui este resultado e obtivemos esse quociente. Agora, nós vamos usar um artifício que já usamos em aulas anteriores, que é a complementação ou o artifício de completar quadrados. Veja que temos aqui, nesse denominador, nesse numerador, melhor dizendo, x² menos 2x σ2. Posso, então, somar σ2² e, ao mesmo tempo, diminuir σ2². Com isso, não alteramos o numerador. Repetindo, então, o denominador e a expressão da integral. Agora, note que, nessa expressão aqui, temos, então, um quadrado perfeito. Temos uma diferença de quadrados. Melhor dizendo, um quadrado perfeito, um quadrado da diferença. Isso ficará, então, o quadrado da diferença entre x e σ2 menos o σ4, que é esse azul aqui, e sobre o 2 σ2. Apenas completamos o quadrado e obtivemos essa última expressão. Com isso, vamos aqui continuar no próximo slide. Para ver o seguinte, a esperança de ESPX, temos aí a expressão que completamos os quadrados. Agora, desmembramos, em duas parcelas, o σ4 sobre 2 σ2. Lembre-se pelas propriedades das potências, que temos aqui potências, temos uma soma de expoentes de uma base E, portanto, podemos aqui desmembrar isso em um produto de potências de mesma base. Observe agora que, como estamos integrando em x, essa expressão, ESP σ2 sobre 2, é uma constante real que não depende de x. Portanto, posso tirá-la da integral para obter o seguinte, essa última expressão aqui. Veja que toda essa expressão aqui na integral corresponde à densidade de uma variável aleatória x com distribuição normal, com média σ2 e variância σ2, conforme vimos anteriormente. Então, temos aqui, nessa integral, na verdade, estamos integrando em todo o domínio de uma variável aleatória x com média σ2 e desvio padrão σ. Ora, pela propriedade que citamos inicialmente, esse resultado nos dá aqui a unidade. Portanto, se temos uma distribuição x com distribuição normal, com média zero e variância σ2, a esperança de E elevado a x é ESP de σ2 sobre 2. guarde esse resultado, porque precisaremos dele mais adiante. Mais uma vez, enfatizando, estamos falando de uma variável aleatória x com média zero e variância σ2. Portanto, esperança de E elevado a x é igual a ESP σ2 sobre 2. Vamos voltar aqui para uma distribuição log normal com parâmetros μ e σ2. Ora, vamos calcular novamente a esperança de E elevado a x, considerando agora que temos uma distribuição normal μ σ2. Essa esperança é igual à integral de zero, de menos infinito a infinito, a minha g de x, que é o ESP x, vezes a função de densidade de x. Temos aqui a densidade de uma distribuição normal com média μ e variância σ2 dx. Ora, veja que, se considerarmos agora o y igual a E elevado a x e fizermos uma transformação de tal sorte que chamamos y igual a x menos μ, decorre dessa transformação, que dy é igual a dx. Vamos novamente repetir aqui a esperança de E elevado a x. E elevado a x, na verdade, agora é E elevado a y. Decorre dessa igualdade. Ora, vamos então substituir a expressão de x pela expressão de y. Então, ocorre que x é igual a y mais μ, dessa expressão aqui, né? Portanto, temos aqui a minha g de x agora é y mais μ, vezes a minha densidade. Agora, no lugar de x, eu coloco y mais μ e a integral está sendo tomada no domínio de y. Portanto, temos aqui essa expressão que vamos obter o seguinte. Posso, então, veja que aqui, usando novamente as propriedades de potenciação, eu tenho espy vezes espx, na verdade, espμ. Veja que μ é o número real que não depende de y. Portanto, exponencial de μ pode sair da integral. E temos aqui espy esse resultado y mais μ menos y fica simplesmente o quadrado de y. E a expressão que temos agora, veja que aqui temos uma densidade de uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2 e a exponencial de y. y. Portanto, por definição, temos aqui a esperança de e elevado a y, considerando que y tem essa densidade normal com média zero e variância sigma 2. Ora, já vimos inicialmente que a esperança de e elevado a y, onde y é normal com média zero e sigma 2, é igual a sigma 2 sobre 2. Portanto, repetimos aqui espy e toda essa expressão aqui é a esperança de e elevado a y que é igual a esp sigma 2 sobre 2. Obtivemos, então, a esperança de y que podemos reescrevê-la da seguinte maneira. a esperança de y é esp de mi mais sigma 2 sobre 2. Resumindo as informações, considerando a densidade da normal com média mi e variância sigma 2, a esperança de esp x é igual esp de mi mais sigma 2 sobre 2. Lembrando o nosso enunciado, inicialmente, nós tínhamos o que? x é igual a ln de v. Portanto, v é e elevado a x. Finalmente, esperança de e elevado a x é igual a esperança de v, que é igual a exponencial de mi mais sigma 2 sobre 2. E esse resultado nos dá a esperança da distribuição log normal. Portanto, voltando ao enunciado, podemos dizer que a esperança de v, valor esperado é igual à média, não é a exponencial de mi, e sim, a esperança de v é dada por esp de mi mais sigma 2 sobre 2. E dessa maneira, obtivemos a esperança de uma distribuição log normal com parâmetros mi e sigma 2. Portanto, claro, esse tipo de questão você resolve em casa. Você resolve em casa e, se aparecer a distribuição log normal na sua prova, rapidamente, você lembrará que a expressão da média ou valor esperado de uma log normal é elevado a mi mais sigma 2 sobre 2. E você marca no seu cartão resposta onde tiver aqui a opção e. Então, é isso aí. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa dica. Fica um desafio para você. Tente obter a variância de uma distribuição log normal. Um grande abraço para você e até a próxima aula. para você. Tchau. Tchau. Tchau.